Agora eu vou começar a brincar aqui, normalmente, em cima do sofá da mamãe. Brincando de slime no sofá da mamãe. Parte 1, antes da surra. Parte 2, depois da surra. Ah, já tô entediada de ficar lendo o livro. Quero fazer um slime. Vou perguntar lá pra minha mãe se ela deixa eu fazer um slime. Dessa vez eu vou fazer um bem grande, cheio de glitter, azul com o rosto, vai ficar lindo. Oi, mãe, mãe! Oi, Duda! Posso fazer um slime? Ah, não, Duda. Você tem um monte de slime. Por favor! Duda, não. Sabe por quê? Porque você tá sujando a minha casa toda de slime. No meu sofá tá cheio de slime, minhas cadeiras estão cheias de slime, nos meus tapetes tá slime puro, Duda. Você com esses slimes, você tá estragando a minha casa inteira. Por favor, mãe, deixa eu fazer um slime. Duda, eu já falei que não. Eu vou tomar o banho agora, eu quero lavar meu cabelo. Você chama seu pai pra ficar aqui embaixo com você e slime agora não, tá bom? Poxa, eu já tinha planejado tudo. Eles teriam glitter metálico, seria azul com o rosto, teria muito glitter colorido. Nossa, ia ficar lindo o seu slime, né? Então, deixa eu fazer. Claro que não. Tá bom? Tô subindo, hein? Tá bom. Tchau. Então, já que a mamãe não quer deixar eu fazer um slime, eu vou chamar o pai pra gente brincar. Ô, pai! Oi! Vem cá! Peraí! Peraí! Oi! Então, eu queria fazer um slime, só que a mamãe não deixou. E aí, eu queria brincar pra você. De slime não, sua mãe falou que não pode. O que a gente vai fazer? Não sei, pode ser de banco imobiliário, sei lá. Pode, vou brincar de banco imobiliário. Por que sua mãe falou que você não pode brincar de slime? Porque ela falou que eu tô sujando tudo. Sujando tudo? Duda, tive uma ideia agora. Por quê? Só que vou falar baixinho pra não ouvir. Tá. A gente pode fazer slime no sofá. Sério? Sério, só que assim, vai ser no sofá porque eu tive uma ideia. Eu comprei um plástico com papelão colocada. É pra trollar sua mãe, não é pra tirar o... É que é em cima do sofá, isso seria legal. Ah, eu achei que ia ser em cima do sofá, seria muito mais legal. Mas tudo bem. Iupi, vou trollar a mamãe. Vou trollar a mamãe. Aviso importante. É isso aí, galerinha. Olha, isso aqui é uma trollagem, uma brincadeira. O papai vai ajeitar tudo e não vai estragar o sofá. Se vocês fizerem no sofá, estraga. E aí não tem brincadeira, né? Se a gente estraga, não é legal. Então o papai vai forrar, vai deixar tudo certinho só pra trollar a mamãe. Beleza? Ó, lembrando aí, não pode fazer isso em casa. Beleza? Porque senão vai estragar o sofá e a mamãe vai brigar com você. A mamãe vai ficar triste e isso não é brincadeira. Então, vamos lá? Então, mas deixa eu te contar. Aí eu pego o plástico, forro. Aí a gente joga um monte de slime em cima do plástico. Sabe a que a gente faz roxo que eu tenho gigante? Então, só que a sua mãe não vai conseguir ver porque o plástico é transparente. Você vai forrar ele todo ali em cima do sofá e a gente vai pegar ela. Como vocês gostam muito de trollagem e sempre estão me pedindo pra fazer, hoje eu voltei com as trollagens. Então, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade porque tá super legal. Então, bora lá! Esse vídeo vai ter meta de likes de 20 mil likes. Então, batam aí pra gente voltar com mais trollagem. Então, agora, bora fazer trollagem. Duda! Já achei o plástico! Cadê você? Eu já peguei o slime! Uhul! Então, vamos lá! Nossa, é muito slime, hein? Verdade! Então, vamos lá! Então, vamos lá, ó! O que a gente quer fazer? Vamos forrar aqui? Tá! Então, ó! A gente forra e eu posso jogar por cima? A minha ideia é forrar com esse plástico aqui. É um papel branco que tem aqui embaixo, mas o plástico, ó! É transparente! Ó, ó, ó! Vamos lá! Aí a gente forra ali, ó! Que massa! Não dá pra ver! Não dá pra ver, ó! Olha isso, gente! É muito transparente! Ó! Vai! Nossa, ela nunca vai perceber! Não vai, não! É que isso! E tem que ser uma vez que vai tacar a caneta o slime aqui por cima? Pode entrar também um pouquinho aqui pra dentro, né? Pra prender mais! Sim? Sim, tá bom? Tá ótimo! Foi, papo! Então, galerinha! Então, galerinha! Ó, o papai tá fazendo, porque o papai tá forrando tudo direitinho com plástico, tá tudo direitinho, tudo no esquema, não pode fazer isso em casa! Se cair slime no sofá, estraga! Então não vamos fazer não, tá? Mas fiquem ligadinhos aí! Isso mesmo! E se vocês querem mais trollagens com o senhorzinho ou senhorita slime aqui no canal, só deixar 20 mil likes! Quando já tá bem forrada, quando já tá bem forrada, a gente pode até fazer isso! Olha lá! Aham! Eu acho que ela não vai continuar olhada aqui, Duda! Olha aqui! Não dá pra ver, senhor! Deixa eu ver! Gente, sério, parece muito que grudou no sofá! Pode! Vamos jogar tudo? Vamos! Vou pegar mais! Uhul! Que massa! Aqui é o sofá! Olha isso, gente! Nem parece! Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Ela vai tirar quando vem sair aqui, Pai. Nossa, vem até bolha! Du, vem ver desse lado de cá. Vem ver desse lado de cá. Olha isso, não dá nem pra ver todo o plástico. Meu Deus, gente! Ela vai chegar daqui, ó. De onde a gente tá vendo. Não dá pra ver. Olha, vou fechar aqui, ó. Sua mãe vai te matar, vai matar só você. Ei, por que só eu? Eu vou falar que a ideia foi toda sua. Nossa! Pai, eu amei essa trollagem, acho que a mamãe vai pirar. E aí ela pode chegar e eu e você tá brincando de slime aqui. Né? Não sei, vamos pensar se você fica brincando sozinha. Já sei. Aí você senta aqui atrás de mim. Isso, é. E aí você põe, sei lá, em algum canal assim e finge que nem tá ligando tanto. É, você tá aqui porque a gente não tô vendo. Acho que tá bom, né? Vou guardar a caixa pra não ver a caixa e o papel pra não ver o papel. É, porque se ela ver o papel já é. A trollagem toda vai acabar. Olha aqui, que legal. Agora eu vou começar a brincar aqui. Normalmente em cima do sofá da mamãe. Brincando de slime no sofá da mamãe. Parte 1, antes da surra. Parte 2, depois da surra. Pai, eu acho que a mamãe vai tá ligando o secador. Olha esse barulho de secador aí. Eu acho que ela já tá acabando. Ela deve ter acabado. Agora é só pentear o cabelo. É. Então deve demorar um pouquinho mais. 2 horas depois. Sem efeitos. Ó, vou lá rapidinho ver se ela já tá acabando, tá? Pera aí, pera aí. Duda, ficou muito legal esse slime no sofá, hein? Olha isso, gente. Ficou perfeito. Ó, sua mãe tá fazendo barulho lá em cima, ó. Roberto. Oi. Já acabou? Tô descendo. Pera aí. Tá bom. Só tentando secar o cabelo. Tá bom. A Duda tá com fome. Pera aí, deixa eu botar um frutinho só. Tô descendo. Eu fiz secar meu cabelo. Uai, que bolha. Oi. O que é isso no meu sofá, Eduarda? É... Slime. Nossa, meu coração despeitou. Eu falei com você que eu não queria você brincando de slime. E você encheu meu sofá de slime, Duda? Sim. Que brincadeira é essa? Uai, fui eu e papai que fizemos, né? Você está me trolando! Cara, meu coração tava disparado. Eu não acredito. Eduarda, mas tá caindo sério no meu sofá. Não faz isso, pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Tá tudo sob controle. Não, não está nada sob controle. Tá assim, ó. Nós fizemos, botemos plástico, tá tudo cobertinho. Olha. Calma, calma. Mas não tá cobertinho o meu sofá. Tá, calma. Meu sofá. Meu amor de Deus. Meu sofázinho. Tá tranquilo. Cheio de slime. E aí, Duda? Você gostou? Eu simplesmente amei a cara no meu. Eduarda. Eu não gostei, não. Galerinha, eu fiquei tão desesperado. Meu coração tá apavorado aqui. Meu coração tá desesperado. Tá batendo muito forte. E quando eu vi esse slime todo no meu sofá, porque você é assim também na sua casa, Duda brinca de slime aqui em casa o tempo todo, em todos os lugares da casa. E no meu tapete tem pedacinhos de slime, no meu sofá tem pedacinhos de slime, na mesa de jantar tem pedacinhos de slime, pela casa inteira tem pedacinhos de slime. No meu quarto, principalmente. Então ela queria fazer slime, eu não deixei ela fazer slime quando eu desço o meu sofá lotado de slime. Ai, só matando você e seu pai, cara. Mas... Me aguardem, porque eu vou fazer uma trollagem muito boa pra esses dois, tá bom? Ah, não senhora. Você vai imaginar não. Eu só ajudei a Duda, trollagem toda a Duda. Meus slimes ninguém mexe. Que eu já fico... Olha como é que ficou legal. Galerinha, mas... Olha, vocês estão de parabéns, porque vocês foram muito criativos agora, hein? E olha que dali de cima não dá pra perceber. Eu só percebi quando eu cheguei muito perto que eu vi a luz refletindo no plástico. Porque dali de cima eu fiquei apavorada. Nossa, que legal. Galerinha, eu amei essa trollagem. Eu acho que a mamãe caiu direitinho. E você? Acho que caiu também. Depois eu acho que ela até curtiu um pouquinho, né? É, eu também acho. Ela ficou mais tranquila e curtiu um pouquinho. É. Mas a ideia foi muito boa, né? Sim. Isso é uma dica pros papais e pras mamães também. Isso mesmo! No plástico, se você forrar na mesa pro seu filho, na escrivaninha, na mesa, ó, eles conseguem fazer slime e não sujo, ó. Ó, e nem gruda no plástico. Não gruda. Fica novinho e você pode reutilizar eles de novo. Não no sofá, né, gente? Não vamos fazer no sofá que isso foi só uma trollagem. É. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistem, tchau. Até os próximos vídeos. Uuuuuh. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.